Apertura de empresas, escritura contábil, escritura fiscal, departamento pessoal, imposto de renda, baixa de empresas, nota fiscal eletrônica, ai eu não aguento mais. Chega de passar trabalho com as contas da sua empresa, Escritório Zenita resolve pra você. Contabilidade e gestão ambiental, na rua Flores da Cunha, 351, em Tapes. Seu Gerson, qual é a importância desse evento para o mercado público de Tapes e também qual é a importância do uso do butiá na agricultura familiar? Sabe que é uma satisfação porque isso foi um compromisso que nós assumimos no ano passado e nós já estamos trabalhando já há três anos com relação aos butiazais. Para a parte de economia, ele é extremamente importante porque, além de nós preservarmos a cultura, ela nos proporciona um retorno de grandes atividades. Por exemplo, nós exploramos a parte de culinária e os nossos artesãos também fazem a parte de artesanatos. Tem diversos tipos de artesanatos que podem ser feitos. E a parte culinária, sem dúvida nenhuma, é bem maior. Tem diversos tipos de produtos que podem ser extraídos do suco do butiá. E o objetivo do mercado sempre foi trazer esses produtos, são produtos produzidos de pequena escala, das famílias de pequenos produtores. E aí nós tivemos essa parceria com a Emater, a prefeitura participa também quando há necessidade de a gente procurar, a prefeitura sempre se colocou à disposição. A Emater, a parte técnica também, que dá uma estrutura muito grande para nós aqui. E o mercado público, na administração atual, a gente vem trabalhando muito, não só fazendo essa parte de venda e comercializando os produtos da agrícola, mas também proporcionando cursos, trazendo novas informações para o nosso pequeno produtor, para que ele possa, então, criar raízes dentro da sua propriedade, e mostrando que ainda é possível fazer uma produção orgânica, de qualidade, e possa proporcionar isso aí para a comunidade da Pensa. O Butchazal foi uma oportunidade para os agricultores familiares de conseguirem ter uma nova fonte de renda, além daquela habitual, que eram os hortifrutis, as próprias frutas que eram trazidas aqui para o mercado, o Butchaz se tornou uma novidade como fonte de renda. Exatamente, foi o que realmente aconteceu, e nós já começamos, inclusive, eu comentava com o nosso colega do trabalho, que eu não sei se foi o ano, por causa da seca, que houve um aumento de produção do fruto, ou que os nossos olhos começaram a enxergar de forma melhor, com mais responsabilidade, e começar a preservar melhor essa cultura, que ela é tão importante quanto uma fruta, uma bergamota, uma laranja, enfim, e outros produtos de hortifrutis que a gente também produz, ela é tão importante quanto as outras, eu acho que é o momento de aproveitar. E para quem quer comprar o produto de origem do Butchazal na agricultura familiar, como é que faz? Bom, esses produtos agora estão sendo explorados, porque nós temos equipamento agora aqui para tirar o suco do fruto, e com isso a gente está dando oportunidade não só para o nosso produtor aqui dentro, mas também para o pessoal da cidade, enfim, que tem, a gente está conseguindo também colocar aqui todos os sábados, a gente está fazendo alguma parceria, para que esse pessoal também consiga tirar esse suco com mais facilidade, com esse equipamento que nós temos aqui. E com isso aqui nós podemos agora oferecer à população o suco, o suco concentrado, que ele é bem mais forte, ele é puro, e tem outras variedades de produtos que pode ser que são derivados desse suco, como torta, como pães, nós temos sorvete, hoje aqui o pessoal provar e ver que realmente é um produto de boa qualidade, eu acho que vale a pena provar, quem já não conhece, dar um pulinho aqui, que nós toda essa semana agora nós vamos estar trabalhando com todos esses produtos aí à disposição, inclusive as oficinas que também estarão abertas ao público gratuitamente, nós vamos ter oficina todos os dias até quinta-feira. Nós estamos iniciando, é um pequeno evento, mas eu acho que vai ser de uma grande avalia para a comunidade. Então, durante essa semana, das nove da manhã até as 17 horas, você pode vir aqui no Mercado Público de Tapes, na Rua Mauá, número 392, e participar dessas atividades. Legenda por Sônia Ruberti Transcrição e Legendas Pedro Negri